Migrar significa mudar, se deslocar, se movimentar. A migração pode ter diversas motivações e cada migrante tem a sua. Existem aqueles que têm o desejo pessoal de aprender um novo idioma, de estudar, de trabalhar. Também existem os conhecidos como refugiados, que são aquelas pessoas que precisam deixar o seu país em busca de abrigo por questões étnicas, políticas ou religiosas. As motivações são as mais diversas, mas existem fatores centrais na adaptação do migrante e do refugiado na sua nova localidade. Uma delas é a forma como ele é recebido no novo país, na nova cidade e na nova universidade. Meu nome é Wilson Mesilas. Eu vim do Haiti, de uma cidade, Lagunavo. Eu tenho quatro anos que eu estou no Brasil. Eu estou estudando na Universidade Federal de Santa Maria. Como foi o teu acolhimento aqui, então, Wilson? Meu acolhimento aqui foi legal, porque quando cheguei aqui tem pessoa que deu acolhimento bom. Além da recepção dos colegas estudantes, o Iderson recebeu também o apoio do programa Migride, que desde 2013, junto à coordenação do curso de Direito da UFSM, busca compreender os desafios vividos por migrantes e refugiados que tem o Brasil como novo lar. O Migride é um grupo de pesquisa, que tem como objetivo fazer as pesquisas, trabalhar na parte de extensão, do ensino e tudo tal. Então, como tem o programa da Universidade para os imigrantes e refugiados, e o Migride faz parte de apoio a esses estudantes, imigrantes e refugiados, então, naquela minha vinda aqui, o Migride acolheu esse grupo, né? Portanto, a Universidade também deu esse acolhimento também. Foi junto com a Universidade e o Migride. E qual a importância do Migride, então, para esses teus colegas também refugiados e para ti como migrante? Então, o Migride, eu entendo como principal, ou seja, ele é um elemento fundamental no programa, até porque eu fui entendendo que o Migride foi o início que vai dar esse estabelecimento com o programa. O Migride foi a pesquisa dele desde 2013, se não me engano, né? Então, foi uma pesquisa do campo sobre a imigração e refugiados. Então, com esse trabalho, o Migride acabou trazendo esse resultado dentro do espaço da Universidade. Então, esse resultado acabou dando também um fruto para os imigrantes e refugiados. Os encontros do projeto de pesquisa e extensão acontecem semanalmente aqui, na antiga reitoria da Universidade Federal de Santa Maria, no centro da cidade. Também aqui, há o encontro geral, uma vez por mês, das seis linhas de pesquisa que constituem o Migride hoje. Além do conhecimento trocado no grupo de pesquisa, os alunos também buscam, junto com seus professores do grupo de extensão, dar apoio aos imigrantes e refugiados que chegam aqui em Santa Maria e se deparam com as dificuldades da imigração. O principal objetivo do Migride é auxiliar o imigrante no acesso aos seus direitos. Dessa maneira, o programa busca combater a xenofobia por meio do incentivo à criação de políticas públicas, incluindo dentro da sala de aula aqueles que vêm de longe. A política de ingressos de imigrantes e refugiados na UFSM é uma importante política de combate a uma xenofobia estrutural do Estado, porque ela vai colocar o migrante e o refugiado dentro de um lugar que estruturalmente não deveria estar, né? Porque nessa concepção racista e xenofóbica, essa relação de alguns que podem ser explorados na relação econômica, digamos assim, o migrante está ali estudando, ele está ali fazendo a vida para ele poder estar em igualdade e oportunidade dentro dessa perspectiva social. Diversificar. Histórias vindas de múltiplos lugares, com suas trajetórias únicas, têm o Migride como ponto de encontro. E para você, como professora, como é que é lidar com tanta diversidade de cultura e de pensamento que vem para dentro de uma mesma sala de aula? Eu acho que, mais do que tudo, essa questão da diversidade cultural, de perceber outras culturas, relações humanas, o sujeito, né? A partir de toda essa riqueza, essa diversidade também, isso nos constrói, nos permite perceber sempre com um olhar que vai se sensibilizando, né? A partir de outras realidades, né? E a gente vai aprendendo muito de fato. Desde 2016, a UFSM recebe refugiados imigrantes em situação de vulnerabilidade nos cursos técnicos e superiores. O Iderson foi um dos primeiros beneficiados pela Resolução 041, que destina 5% das vagas suplementares em todos os cursos. Assim, a universidade cumpre seu papel no contexto da imigração, dando oportunidades. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao espaço, ou seja, a Universidade Federal de Santa Maria, ou seja, a UFSM, por essa oportunidade que está dando, né? Não é uma pouca coisa, é uma grande coisa que representa muita coisa para nós, imigrantes e refugiados, né? E também voltado nesse sentido de promovendo os direitos humanos, né? O respeito pelos imigrantes e refugiados, né? E eu acho que essa inserção, integração social desse grupo é muito importante, né? A universidade está fazendo o papel dela. É muito interessante de ver isso. Então, eu posso dizer que a universidade está contribuindo no meu futuro profissional, ou seja, está contribuindo no meu futuro do país, né? Que eu estou... Eu estou... Como que eu posso dizer? Eu estou beneficiando uma oportunidade, onde que eu vou levar essa oportunidade para o mundo inteiro? Quanto para o meu país, como para as pessoas que vão precisar, né? Voltada pela minha profissão, que eu... Futuramente que eu vou me atuar. Então, eu tenho como objetivo futuro de levar a saúde onde que nunca chegou, ou seja, de ajudar as pessoas menos favorecidas, né? Assim como o Iderson, que está mais perto do seu sonho graças a esta oportunidade, outros migrantes e refugiados também poderão contar futuramente esta mesma história, mas cada um com sua trajetória. Obrigado. BRING 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 BRING